Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Você sabe como usar a preposição on do inglês? Usamos on para dias da semana. Então vamos ver alguns exemplos. On Monday. Na segunda. On Tuesday. Na terça. On Wednesday. Na quarta. Na quinta. Na sexta. No sábado. No domingo. Usamos on para partes do dia. No domingo de manhã. No sábado à noite. Na segunda à tarde. On Tuesday night. Na terça à noite. Usamos on para datas. On Christmas Day. No dia de Natal. On May 29th. No dia 29 de maio. On my birthday. No meu aniversário. Usamos on para nomes de ruas. On 26th Street. Na rua 26. On the 9th Avenue. Na avenida 9. E on significa sobre uma superfície. Encostando. On the table. Na mesa. Sobre a mesa. On the dresser. Na cômoda. Sobre a cômoda. On the wall. Na parede. On the floor. No chão. No andar. E very good, my friends. Faça agora uma frase com on aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui em nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class.